Dentro da escola pública, tem pessoas inteligentes, tem alunos inteligentes que são capazes. Nós podemos ter uma escola pública de qualidade. Eu acredito na escola pública de qualidade. Anualmente investimos em ações para que jovens e adultos tenham consciência sobre a importância da energia sustentável. A Light busca, através de seus projetos de eficiência energética, alcançar a população sobre a importância da mudança de hábitos, através da educação e da sustentabilidade. Porque faz parte do nosso compromisso de tornar clara a importância da mudança dos nossos hábitos, através da educação sustentável. Eu me sinto orgulhoso dos meus alunos. Falar em especial de um aluno que atingiu acima da média estadual. Então hoje eu gostaria de chamar o Bruno, ele que foi agraciado. Quando eu vi o anúncio sobre as medalhas, eu vi que eu fiquei com a medalha de ouro. Eu imaginei que fosse, tipo, entre os 100 melhores. Não achei que fosse tão alto assim. Quando eu descobri que era bem mais alto, eu fiquei emocionado. Eu percebi que valeu a pena. A ONU trouxe uma proposta excelente. A gamificação utiliza algo que os alunos já usam. Conseguiu ultrapassar a meta que tinha sido estipulada pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Aí a gente conseguiu entrar em várias cidades e quase que mais que o dobro da meta que a gente tinha previsto. E também jogou uma maneira de facilitar essa ponte entre a matéria e os alunos. Parabéns ao Bruno e aos demais alunos que tiveram uma excelente participação na ONU 2022. Parabéns ao Bruno e aos demais alunos.